Identificação. Esta é a ZYJ 322, Rádio Nova Era de Borrazópolis. Frequência livre de 540 kHz, com penetração em todo o norte do Paraná. Empresa do Sistema Nova Era de Comunicação Limitada. Nova Era, a primeira no seu rádio. E vem aí, mais um programa campeão em audiência, padrão Nova Era. Muito bem, 4 horas e 5 minutinhos, começando por aqui o nosso especial sertanejo. Seja você bem-vindo. Primeira, segunda, ano aí do ano de 2021. E mostra-se sim, um recomeço muito bacana a sua participação. Agora a Nova Era vem com tudo em 97.5. Pelo rádio, pelas ondas sonoras, pelas ondas sonoras chegando até a sua casa. Também agora pela plataforma digital. Você que nos acompanha pela internet, rede mundial de computadores, seja bem-vindo. E nada melhor que começar essa tarde junto com você, trazendo muita música bacana. Músicas que a gente resgata a época. E, claro, a sua participação junto com a gente sempre. Você pode estar mandando a sua mensagem. Sem dúvida, teremos aqui hoje uma segunda-feira excepcional. Seja bem-vindo. Uma nova era em rádio está chegando. Está chegando. Para ouvir a nova era no seu rádio, agora você sintoniza AM 540 KHz. Mas em breve, você vai sintonizar 97,5 MHz em FM. Um som muito melhor. Com uma definição diferenciada. Equipamentos modernos que proporcionarão um som de qualidade. Em breve, você vai ouvir a melhor programação de rádio em 97,5 MHz. A nova era FM vem aí. Aguardem. Óculos de grau, Ótica Visão. Ótica Visão. Comprando lentes digitais ou lentes azuis. Prêmio, você ganha armação. Você não pode ficar de fora. Vá para a Ótica Visão. Pressão, prazão e descontão é na Ótica Visão. E atenção, cobrimos qualquer orçamento da região. Óculos, joias e relógios. Tudo em até 12 vezes sem juros. Ótica Visão. Em faxinal, em frente ao Banco do Brasil. Fone 43-3461-3656. Ou 9-9661-2000. Corra, porque a promoção é por tempo limitado. Ótica Visão. A sua melhor opção. Venha pra Ótica Visão. Olá pessoal, aqui é o William da loja Lu Confecções. E juntamente com a Lucélia e o Valdivino, eu venho lhes trazer as novidades que acabaram de chegar. Moda feminina, masculina, infantil, juvenil e em cama, mesa e banho para o conforto de sua casa. Na Lu Confecções também você encontra aquele presente especial. Lu Confecções que fica na Avenida Brasil 1610 em Borrazópolis. E pelos telefones 3452-1400 e 99648-4256. Doutor, não sei mais o que faço com essas dores nas pernas, no corpo, nas articulações. Toma analgésico e passa, mas logo volta. Olha, o que acontece é que você não está tratando o problema, apenas remediando. Passa lá na farmácia e pede o Zarpador. É um produto natural que vai acabar de vez com essas dores. Ajuda muito também nos problemas de artrite, artrose, dores na coluna e nos sintomas da dengue. Tá, e tem alguma contra-indicação? Não, pode tomar tranquilo. Ele é registrado pela Anvisa e funciona mesmo. Zarpador. Você encontra em Borrazópolis, na farmácia Droga Mais, a farmácia do Mário. A seis e cinquenta e três, acabou de mudar. Seis e cinquenta e quatro agora, faltando seis para sete. Muito boa noite. Pessoal que está se ligando com a gente, chegando agora, depois de um longo dia de trabalho, nessa segundona, desejo a você um bom descanso. Obrigado pela sintonia. Está caindo mensagem aqui pelo Facebook. Obrigado também o pessoal que está nos acompanhando aí pela Rede Mundial de Computadores. Valeu, Roseli Gomes Ferreira, está com a gente lá, curtindo a programação. Valeu, Carlinhos Maia. Ele está dizendo aqui, manda abraços para a dona Landa e a família lá do Pinga, do Matadouro, em Borrazópolis. Está curtindo, está mandado alô então. Valeu, Carlinhos. Um abração para vocês aí, tá? Deixou também aqui, agradecer a participação do pessoal que está mandando o WhatsApp. Vamos trazer aqui já as participações, atualizando. Obrigado pelo carinho. Valeu, Odair, Vila Roma, Dona Geni, Maria, o Gui também. Estão lá acompanhando a gente aqui na programação. Obrigado. Valeu, Osmar, primão, lá em São Paulo também, curtindo aqui a programação. Tudo de bom para vocês aí, tá, gente? Faltando agora cinco minutinhos para sete. Esse é o nosso programa especial sertanejo, sempre trazendo para você aquelas boas lembranças, daquelas músicas raiz, sertaneja, que de alguma forma tocaram o seu coração. Ou de algum jeito marcou, né? Sempre é assim, ao ouvir certa letra, ao ouvir certas músicas, vem aquela leve lembrança de algum fato histórico que aconteceu na sua vida e por aí vai. Como é bom estar aqui junto com você, ao seu lado, o rádio curtando distância e você também aqui aproveitando e mandando a sua mensagem. Deixa eu só tentar, agora sim, vamos atualizando por aqui a nossa participação pela internet, pessoal do Facebook. Obrigado pelo carinho, viu gente? Foram inúmeras mensagens, vocês que estiveram com a gente, valeu pelo carinho. Quero só agradecer também todos os nossos patrocinadores, sempre presentes e junto com a gente aqui na nossa programação. E lembrar você que a farmácia Master Pharma Santa Maria, farmácia Master Pharma Santa Maria de Rio Branco do Ivaí, lá sim, tem confiabilidade, bons preços e aquele atendimento formidável. Você ainda encontra muitas ofertas e promoções exclusivas. É uma baita farmácia, sem dúvida você vai encontrar que você precisa em medicamentos. Por lá, das mais respeitadas, dos mais respeitados laboratórios, sim, por que não? E uma linha completa de perfumarias também, produtos de higiene e beleza, com os preços mais baratos da região. Tudo que você precisa em uma farmácia, farmácia Master Pharma. Gente, vale a pena, vai lá, 3467-1085 é o telefone, tá bom? Estamos falado então, final já do nosso programa aqui pela 97.5 FM. Pra você que esteve com a gente, hoje foi um dia excepcional pela FM, migrando-se, 97.5 sem dúvida, trazendo ainda mais alegria com equipamentos modernos, sofisticados, o que de fato a qualidade melhore muito pra você ouvinte aí do outro lado, tá? A gente vai se despedindo por aqui, agradeço a sintonia, rádio, música e notícia, notícia e música, trazendo sempre muitas informações. E amanhã, 5 da manhã, já estaremos aqui no ar, cedinho, trocando uma ideia, descontraindo e levando pra você muita informação, tá? Tá chegando aí a voz do Brasil, logo mais a nossa programação musical. Gente amiga, fiquem todos com Deus, um forte abraço, se cuidem, tá ok? César Menotti e Fabiano, se aumenta! Vamos resgatar, tchau pessoal! Rádio Nova Era, a mais completa programação da região do Vale do Ivaí, a melhor equipe de comunicadores do seu rádio. Rádio Nova Era, a rádio do seu jeito, a rádio que fala o que você gosta de ouvir. Pra ficar bem, tem que ouvir a nova era, a rádio, música e notícia do Vale do Ivaí.